O CARÁTER AMOROSO DE DEUS Neste capítulo, continuamos observando o caráter amoroso de Deus pelo povo de Israel. Contudo, o aspecto central é o reconhecimento das dádivas dadas por Deus para o seu povo. Então, como forma de agradecimento, surgem as primícias da terra e os dízimos. Com um coração grato, os israelitas adoravam a Deus de Israel com as primícias de todos os frutos da terra. No mundo pagão, sistema de plantio e, posteriormente, de colheita, estava conectado com a adoração aos ídolos, pois, supostamente, eles garantiam o alimento diário. Porém, a sanção sobre as primícias da terra confirma, mais uma vez, o amor incondicional de Deus sobre as pessoas, pois ele dá essas bênçãos. Essas leis preservavam os israelitas contra a idolatria. O propósito do Senhor era se fazer visível a cada momento para que o povo o identificasse como provedor de todas as bênçãos. A partir do versículo 5, Moisés relembra alguns acontecimentos que o povo do Senhor havia vivenciado. Todavia, a declaração feita por aquele líder confirma, mais uma vez, a intensidade inexplicável do amor de Deus. O Senhor ouviu a nossa voz e atendeu para a nossa angústia. No versículo 10, de maneira explícita, vemos o motivo pelo qual os israelitas adoravam ao Senhor, através das primícias dos frutos. Tu, ó Senhor, me deste. A alegria existia porque Deus havia provido o alimento para eles. A refeição de gratidão, em reconhecimento pelo alimento que Deus dera ao povo, era feita no próprio santuário. O dízimo, de certa forma, estava muito ligado às primícias da terra. Isso porque levava aos homens a adoração a Deus e não aos ídolos. Além disso, diferente de hoje, o dízimo naquela época era a própria comida. Sabemos que o dízimo do Senhor é algo sagrado. Confiramos isso no versículo 14, quando lemos Amigos, o sistema dos dízimos e ofertas destinava-se a impressionar a mente das pessoas com uma grande verdade, a verdade de que Deus é a fonte de toda bênção. E Ele dá essas bênçãos às suas criaturas e a Ele é devida a gratidão das pessoas pelas boas dádivas da sua providência. O amor de Deus, amigos, é inexplicável. Ele nos ama. Isso é um fato. Por isso, a nossa adoração deve ser verdadeira. Os dízimos e as ofertas devem ser devolvidos com o coração cheio de gratidão, reconhecendo que tudo foi dado pelo Senhor. Seja fiel a Deus e deixe que Ele opere bênçãos grandiosas em sua vida. Amém? Um ótimo dia para você. Amém.